E hoje o quadro Personalidades da nossa região veio conversar com o Roberto Nascimento Rocha. Isso mesmo, Roberto Nascimento Rocha, que é o nome de uma personalidade aqui da nossa região bastante conhecida. Eu tenho certeza que por esse nome vocês não conhecem ele, mas a gente já está aqui diretamente do estabelecimento dele para ter uma conversinha com ele e ele explicar melhor quem é essa personalidade. Ele já está aqui nos esperando. Bom dia! E Roberto Nascimento Rocha é o nome de Beto Cabelos, conhecido aqui em nossa região. Uma personalidade bastante famosa que se caracteriza e agora eu vou conversar com ele. Beto, como surgiu essa sua paixão por se caracterizar? Olha, é assim, no começo, tudo aconteceu por acaso. Eu estava, não era, aqui dançando no carnaval, sambando assim, aí teve pressa, né? Porque alguém que me filmou, aí jogou, né? Na rede social. Tudo bem. Aí o pessoal, ah, Beto, Beto. Aí, né? Começou. Aí depois, né? Que eu fui dançar nas pressas, né? Eu gosto de corró, adoro, me divertia. Aí, né? Porque o Alex, divulgação, que é meu blogueiro e tal, me senti muito boa. Aí, aí o que ele fez, né? Começou pra me jogar na rede social. Aí, né? Aí tudo, né? Tudo foi acontecendo, o pessoal ia gostando, gostando. Aí chegou um tempo que a crítica, né? O pessoal, né? O pessoal, pelo pau. A própria raça, gay, que eu odeio dizer que eu, para que esse viado, como eu vou dizer, né? No pau, salvo. Aquela preconceito, né? Aí, uma coisa, né? Nunca liguei pra ninguém. Por quê? Mas não, o importante é eu ser feliz com os outros. Não importa. O importante é que eu me amo, né? Aí foi, foi crescendo. Aí depois, eu fui olhando pros meus vídeos que anteriores. Tá muito simples, viu? Aí depois, né? Fui ganhando muitas fãs, muito pessoal que me dizem, Ah, Beto, eu gosto de você, sou teu fã, não é? Te admiro, como tu é, tal. E outra coisa também, que eu quis fazer isso, pra quebrar, que é a barreira. Que nós, gente, pode ser uma pessoa normal. Pode trabalhar com um negócio, não é não? Não é só de salão e também tá de cozinha. Tem que ser, não é não? Aí, tudo bem. Depois, né? Que foi mudando, né? Porque as minhas roupas melhores, né? Não é não? Com o meu público, o que eles pediam, Beto, tem... Aí eu fui, fui. Hoje, né? O pessoal me olha nos outros olhos. Ah, Beto Cabelo. Mas não se sabe que Beto Cabelo, no começo, sofreu muito pra chegar, não é? Não, viu? Como cabeleireiro. Aí, como o pessoal pensa assim, que é da funceira. Mas, no palco, eu só penso com a personagem. Aqui, depois que eu salvo, eu sou o Beto Normal. Aí, pra conversar com tudo, Só porque eu, ó, só porque eu queria passar, né? Só porque, viu? Como é o nome? A nova geração que vem chegando. Quando ela disse assim, não, já teve um, não é? Beto Cabelo, não é? Fiz barreira, não é? Já abriu caminho. As outras vim, porque não é fácil. Cidade pequena. Aí você dá aquela tapa, fazer o que eu faço. É difícil, não é? Não é? Como eu falo, falar de minha face, de pé do cabelo, é difícil. Então, é muito complicado. Aí, o pessoal me diz, ah, o Beto tá lá. Mas não sabe o que ele traz. Ele traz que é muita crítica. Ah, eu não. Aí sabe o quê? Porque eu nem importo em ninguém, não. Eu não tô nem aí pra ninguém. Importante eu que minha mãe. Porque, não é? Eu sou o seguinte, não é? Eu posso estar caindo no mundo. Eu chego em casa, minha mãe, fica assim. Como é? Meu nome? Beto. Como é que foi? Aí, pra mim, é tudo. Não importa tudo. É a minha mãe, que eu amo ela. Entendeu? Tá velhinha, tá problema de coração. Mas aí, eu chego em casa, eu tenho ela. Os outros, não me importam. Como funciona essa separação de personalidades ao longo da semana entre Beto Cabeleleiro e o Beto Transformista? É assim. Ó, eu tô na casa assim, ó. O Beto, que eu dou o salão, né? Trabalho de segunda a domingo, né? E, ó, não é? Outra coisa. Tu não sabe trabalhar com gente, não é? Tu não sabe, né? Complicado. Aí, né? Tem dia que eu tô, né? Eu tô cansado, tô expressado. Então, quando chegar final de semana, né? Eu pego uma das festas que eu gosto, aí o que eu faço? Eu me monto, não é? Aí o que eu faço? Esqueço tudo que passa na semana. Aí eu me monto. Aí tem outra coisa. Quando eu me monto, parece que vem, sabe, uma coisa ali de mim, que eu esqueço tudo. Aí, sabe? Tem muita gente que pensa que eu danço pelo. Mas eu venho bem pouquinho. Eu acho que quando eu vou pra uma festa assim, parece que eu vou tão empolgado pra mim, eu, sabe? Eu perco vergonha de tudo. Não tenho vergonha de tudo. Se eu na festa, o pessoal aponta e eu tô nem aí, porque eu pago meu dinheiro. Trabalho. Sou, não depende. Não depende de ninguém. Eu danço, danço. Aí, lá na hora, passa toda a situação. Lógico, quando acaba aquela festa, caiu o bolo seco. O bolo normal. O bolo do dia a dia. Andar de chinelo, andar de calção. Normal. Tem muita gente que pensa que eu vivo só de festa, que eu sou travesti. Então, é transformista. Eu não sou. Aquilo, na época, como uma personagem, eu uso, como, né, assim, socorro. Porque pra dizer assim, pô, por que que nós, gays, não podemos estar num lugar assim? Por que não? Porque aqui é só eu que o lugar a tapa. Pra me enxergar onde eu cheguei, que é difícil. Até hoje tem. E pra quando eu chego, pra quê? Aí não me importa, eu não me digo não. O importante é eu. Certo. Então, me explique qual o objetivo dessa sua caracterização? Qual o objetivo que faz com que você faça esta troca de personalidade? Assim, eu acho, né, quando eu era mais novo, né, minha vida não foi fácil, né? Os pais, é, 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 muito preconceituoso, né? Não queria aceitar aquilo, né? Que eu tinha que namorar, eu tinha que fazer aquela coisa de rapazinho. Aí, né, dentro de mim fica aquela coisa, né? Eu chiquei, meu Deus, por que eu não posso ser eu mesmo que eu quiser, né? Aí, foi passando o tempo, passando o tempo, é, que aí eles faleceram, né? Meu pai morreu. Aí, né, minha mãe, minha mãe, ela me apoiou. Aí, foi daí que eu comecei, sabia, pra me soltar a ser, hoje, porque eu sou feliz. Antes não era, sabe, aí eu me sentia assim preso. Sabe, aqui, pra namorar, tem que ter filho. Hoje não. Hoje eu sou feliz assim. Me fale acerca de suas fantasias. Como que ocorre a elaboração destas fantasias? Olha, é o seguinte, viu? Ó, quando a gente pensa, porque eu conto, não. Pra cá, tem uma festa, sábado, aí o que eu faço? Eu crio assim, na minha mente, rapidinho, eu crio assim, tantam, tantam, aí eu conto o fano, desenho, aí o que eu faço? Mando pra minha costureira, do navio, mas ela, né? Nós brigam, mas ela faz o que eu gosto. Aí, tudo, mas tudo é desenhado na minha mente. Não é que eu crio, porque se eu for comprar uma fantasia, pra ter uma é igual, é chato. Então, tudo é minha fantasia, é criação minha, não tem nada, é tudo criação minha. Você é remunerado porque você participa de vários eventos aqui da cidade. Você recebe alguma remuneração por isso? Olha, é assim, é impressionante. Hoje, algumas pessoas estão me reconhecendo, mas tem outras que... Não, então, eu vou porque eu gosto. Eu gosto também, eu quero mostrar que nós podemos estar em todo lugar. Mesmo que está montada, né? A pessoa tem que, né? Que aceitar a gente. Qual a mensagem para finalizar a entrevista que você deixa para a classe, sua classe, aqui de nossa região? É o seguinte, eu acho, para chegar onde eu cheguei, ou então ser alguém assim, primeiramente, né? Você tem que ter, não é não? Depois, estudar, ter, não é não? Não é? Ter sua conta própria, renda própria. E outra coisa, porque quando você, não é, tem o próprio sustento, você pode ser o que você quiser. Quando você der de A e B, não é não? Não é não? Você não pode fazer isso. A e B, não é não? O HANNÈ! O HANNÈ! O HANNÈ! Você é isso, você? Vamos lá. Vamos lá.